Toda quarta-feira é dia do quadro Um Toque de Classe. Hoje o maestro Vladimir Silva fala sobre as composições de Heitor Villa-Lobos em homenagem à Amazônia. Green Manchins é um filme norte-americano de 1959 que foi produzido por Mel Ferrer. O filme é estrelado por Audrey Hepburn que faz o papel de uma jovem da selva que se apaixona por um viajante que é interpretado por Anthony Perkins. Inicialmente a trilha sonora seria de Heitor Villa-Lobos contudo pouco da música do compositor brasileiro foi inserida na trilha sonora final do filme que acabou sendo um fracasso de bilheteria. O compositor decidiu então transformar a composição em uma suíte sinfônica A Floresta do Amazonas, sua última obra mestra. Com poemas de Dora Vasconcelos, o ciclo das quatro canções da Floresta do Amazonas e Heitor Villa-Lobos é composto pelos seguintes movimentos Veleiro, Cair da Tarde, Canção de Amor e Melodia Sentimental. As quatro canções com poesia de Dora Vasconcelos exploram o amor perdido o desespero de ser amado e a evocação de imagens da Floresta Amazônica Todas as quatro canções têm um elemento de mistério e nostalgia todas ocorrendo no final da tarde e início da noite destacando o lembrete da natureza de que tudo acaba É interessante notar que este ciclo de canções tem sido interpretado por cantores líricos e também por cantores ligados à música popular brasileira que têm feito releituras as mais variadas. A extensa produção vocal de Heitor Villa-Lobos incluem mais de uma centena de obras para voz solo e piano, música coral, música de câmera, música sinfônica e também ópera. Com relação ao ciclo A Floresta do Amazonas é interessante destacar que existem duas edições desta versão para voz e piano uma delas publicada e editada pela Academia Brasileira de Música Se você deseja conhecer um pouco mais da obra vocal de Heitor Villa-Lobos esse material está disponível em plataformas de streaming na internet O nosso Toque de Classe fica por aqui Até a próxima semana Música 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 Música